Ah, pra onde eu vou? Eu não sei onde eu vou, eu tenho que ir ali Não, 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 não Preciso viajar pra outro lugar Não Ih, pra cá não, aqui tem um problema Socorro, não, não Não, não Sim, o que? O que você tá fazendo aqui? Nossa Ainda bem que era sonho Eu acho que eu dormi demais Já tá clarão lá fora Ai, nada, que isso Ui, ai, ai Deixa eu aqui Tomar um fôlego Pelo menos limpar aqui meu rosto Ajeitar Ah Escovar o dentinho Que eu preciso escovar, né Hum Ok Usar meu banheiro Hum 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 Ah Ok Ah 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 Eu, hein Se eu tiver um pesadelo desse O que que será que vai acontecer? Pra onde será que eu vou hoje, né? Vou ter que viajar no meu portal Vou ter que preparar pra ir pra lá Tinha que até tomar um banho Bem gostoso Pra me preparar E aí Eu vou ver o pompom Quem sabe ele pode me ajudar Eu gosto de cantar Quando tô aqui no banho Eu gosto de cantar Lá, lá, lá Lari, é Oh, oh, oh E lari, lari, é Oh, oh, oh Tá bom Chega Já ensaguei Já tô bonita Já tô fresquinha Preparada pra poder Viu O que que é isso aqui? Ué Ué O que é isso? Eita Negócio pegajoso Olha É Que horror Ué Que estranho Será que dá pra me pegar? Ah Consegui Ué 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 O que que tá acontecendo aqui? Eca Que nojo desse negócio Quem tá fazendo arte aqui? Pompom Bob Não Deve ser a Nandinha Você tá vindo pra cá? Ah Nandinha Vou ter que mostrar Umas lições pra ela Pra ela ver, né Oh Não faça arte Arruma tudo que estiver fazendo Nandinha Ai Oxe Nandinha O que que você fez? Hã Você que colocou isso aqui? Não Não foi você? Ué O que que Você viu? Quem que foi que fez isso aqui? Você deve saber O que aconteceu Oh Volta Não foge não Conta pra mim O que que aconteceu aqui Ah Vou ter que descobrir sozinha O que? Ela é difícil Vou ter que limpar Com as minhas próprias mãos, né Ah Eu tenho que fazer tudo Eu tenho que fazer tudo Eu tenho que fazer tudo Eu tô até com fome Vou comer aqui uma banana Banana é Fita Banana da potássio Banana muito importante Pra também Anticâimbra Ah Eu amo banana Como todo dia Todo dia de manhã Ajuda muito Nandinha Vai ficar aí, né Tudo bem Vou laver com o Pompom E o Bob Talvez eles sabem De alguma coisa Até aqui Olha isso Oh Bob Bob Você viu alguma coisa? Você só sabe latir, né Bob? Olha isso O que que tá acontecendo Aqui nesse lugar? O que que tá acontecendo aqui? Pelo menos aqui na casa do Pompom Pompom Você tá suspeito Pompom Oh Pompom Se bem que Pompom Não sai daqui Pompom Você viu? Você viu alguma coisa Que pode ter acontecido? Alguma coisa estranha Tá acontecendo Como é que pode? Deixa eu dar uma espiada Eu vou Peraí Tem mais pra cá Olha Muita coisa pegajosa Meu carro Desse jeito vão acabar com meu carro Quem tá fazendo essas brincadeiras? Ah, eu vou pegar Vou pegar Olha lá Que tanto O que que é aquilo ali? Ah Ai 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 Quem são aqueles caras? Será que são eles? Quais que eles me viram? Não Não brinca Será que são Alienígenas? Ex-terrestres? Que estão vindo aqui? Tá explicado Por que que esses troços Pegajosos Que eu nunca tinha visto antes Eu preciso me proteger Eu preciso fazer alguma coisa Já sei Vou pegar toda essa armadura Dura aqui Que eu ganhei Em um dos portais Agora Eu preciso de alguma coisa Pra defender Olha Essa armadura Seria melhor do que a outra? Será que funciona? Será que é melhor do que a outra? Não custa nada tentar Oh yes Ou essa daqui vai me dar lentidão Não sei Essa aqui Com certeza vai me deixar mais chique Mais bonita Gostei Pompom O que que eu pego? Pompom Olha Tem essas espadas Já sei Se eu tentar pegar essa espada aqui Será que essa daqui é boa? Pera Não consigo pegar Não é possível que eu não consiga pegar isso aqui Vamos Eu consigo pegar Se eu não conseguir pegar isso aqui Vou tentar pegar outra Deixa eu ver Qual espada? Já sei Essa daqui Essa daqui pode ser boa Pompom Essa daqui O que que você acha? Será que eu vou precisar de mais alguma coisa? Não sei Tá tudo ok aqui Já sei Eu vou pegar esse sling Pra atrair os caras Será que dá pra utilizar outra coisa? Ah Mas eu tô presa Utilizar Com esse sling Esses negócios aqui Eu acho que não dá pra usar Essa gosma Então Já sei Eu acho que tem alguma coisa aqui Que eu posso pegar Ah Isso aqui mesmo É isso aqui? Uh Bob, Bob, Bob Isso aqui vai despistar ele Vem comigo Vem comigo, Bob Que eu vou precisar da sua ajuda Vem Vem cá, Totó Vem, vem, vem Você vai me ajudar bastante agora Nesse momento O que que eu faço? Já sei Em vez de passar por ali Que ali vai ser bem fácil eles me verem Vou passar aqui por trás Se prepare-se Aqui eles não me veem, né? Ai, ai, ai Espero que eles não me veem Olha lá Estou ali Vou jogar aqui Uma pedra neles Será que eles viram? Acerta Ih, daqui Tá com nada Vou tentar de novo Estou muito ruim de mira Será que deu? Será que O que que vai fazer? Eles ficaram meio inquietos Olha lá O que que será que eles estão conversando? Eu acho que é o grande momento Ih, será que eles me viram? Bota cá O que que aconteceu com aquele outro? Eu não vou deixar vocês invadirem aqui, não Ah, não vou deixar Eita Ele veio aqui Para de Qual caso? Então são vocês mesmo Matei um Socorro Tô sumindo aqui Bob, me ajuda, Bob Bob, me ajuda, por favor Ai Tá todo mundo vindo aqui Pelo menos essa armadura Tá me protegendo muito Vai Cuidado Cuidado com meu Bob Cuidado, cuidado Cuidado Toma essa Para de bater no meu cachorro Toma Isso aí, Bob Isso aí A gente acabou destruindo A gente acabou com eles Eu vou destruir isso aqui tudo Porque nunca vocês sabem o que pode acontecer, né, Bob? Vai que eles atraem mais aqueles extraterrestres para vir para cá Ah, não vou deixar, não Não vou deixar, não Não vou deixar, não Extraterrestres de grandes metros nojentos Ah Eca, eca Não quero isso aqui Nunca Sabe o que que eu vou fazer, Bob? Eu acho que chegou o momento Eu acho que chegou o momento de mostrar O que a gente tem planejado, hein, Bob? Você lembra? Lembra o que que é? Eu só contei para vocês, hein? Eu vou ter que ir para lá Que eu estou achando que esses extraterrestres estão tentando o máximo possível Pegar o segredo da viagem do tempo O segredo de todos os portais Eu não vou deixar Eu não vou deixar que isso aconteça Mas, primeiramente, vamos acabar com tudo o que tiver aqui E eu vou jogar fora Eu vou jogar todos esses negócios aqui Isso aqui, beleza? Porque se tiver algum vestígio desses caras Pode ser que isso aqui ajude outros virem para cá Vai que, né? Com certeza Normalmente, sabe o que que eles fazem? Eles levam uma remessa para um país Para ver se aquele lugar é perfeito para ser dominado Então, a gente não pode deixar A gente tem que mostrar para eles que aqui tem dono Viu? Aqui tem dono Ai, ai, ai Eu vou colocar todos esses negócios para cá Isso aqui, beleza? E agora eu vou levar os outros também Porque eu preciso para acabar e destruir Vem cá, Bob Vem cá Vamos... Vou te mostrar Um novo local Que a gente vai poder agora viajar Fecha aqui porque ninguém pode saber Só você Só você, Bob Venha Bob Chegamos Chegamos aqui no nosso labirinto secreto, Bob E ai, depois de muito tempo Trabalhando muito para construir esse lugar Enfim, eu descobri uma forma muito da hora Para poder fazer com que o portal fique aqui E que ninguém queira descobrir a fórmula secreta e que ninguém queira descobrir a fórmula secreta Vou mostrar ao longo de todas as minhas viagens E ai, Bob Gostou? Depois eu vou trazer o pão Depois eu vou trazer o pão Depois eu vou trazer o pão pão para cá também, tá? O pão pão vai ficar aqui comigo E se prepare Olha só o que pode acontecer Tcharam Abriu aqui o portal Isso, Bob Agora eu vou poder viajar para outros mundos legais E outra Deixa eu preparar aqui Aqui está o meu lixinho Bora jogar aqui tudo desses ETs horrorosos Acabar e detonar com isso aqui Que eles nunca vão mais poder vir para cá Qualquer coisa A gente pode melhorar cada vez mais esse esconderijo secreto nosso Ai, ai, ai Bob Está massa para caramba Muito da hora Vou até guardar aqui Toda essa armadura boladona aqui Agora sim A gente tem um cantinho só nosso Aí galera Espero que vocês tenham gostado desse novo visual Nova forma aí do portal Que está entrando nos mundos Se vocês gostaram Deixa aquele likezão nandástico E não se esqueça de colocar nos comentários Alienígenas Que eu vou dar aquele coraçãozinho para vocês E se vocês ainda não forem inscritos no canal Se inscrevam aqui no canal Que é o avatar à esquerda E assistam os outros vídeos abaixo Nos vemos no próximo Um grande abraço E fui!